Ela sonha dentro da igreja, ela sonha dentro da missa, ela sonha constantemente dentro de cultos evangélicos. O que pode ser? Bem, é bom sonhar estando dentro da igreja. Ela vai para a igreja, ela vai para a missa no sonho. Pode ser memória, pode ser que sua alma goste de igreja, pode ser que sua heretariedade seja das dondocas da igreja de 1910, ou seja, a parentela. Então, esse sonho não é ruim, não. Pode ser memória, pode ser vontade, porque tem gente que gosta da palavra de Deus, gosta de culto. Tudo que for de Deus, a pessoa está ligada. Tem gente que passa o dia todo ligado em coisas de Deus. E esse sonho é bom. Agora, se houver algum detalhe, esse detalhe pode mudar toda a interpretação dos sonhos. Mas se você sonha constantemente na missa, na igreja, com o marido, ou com os filhos, ou rezando, orando, isso significa muito bom, que seu espírito se dá muito bem com a igreja. Então, o sonho não é ruim, o sonho é ótimo, e não é nem para assustar. Pode ser até memória. A pessoa gosta de estar ouvindo a palavra e sonha. Está bom? Está bom? Está bom?